Não, mas fudei com os outros, isso não é jogo. Isso não é jogo pra mim, isso é fujogo. Então eu vou ali na esquina, eu tô comigo com a minha namorada, amor. Espera um bocadinho aqui em casa que eu vou ali fora fazer um jogo. Que jogo? Ah, eu vou com a minha menina ali porque é jogo. Já volta, amor. Amor, já joguei. Não sei o que, amor. Tá, sai fora. Claro que eu vou manter a postura, Rita Nunes. Quero o apoio de todo mundo, hein. Pra mim não sair daquela casa, todo mundo sempre dando conversa pro Rita. Simulação. Que grande simulação. Eu faço simulação todo dia aqui em casa. Isso que eu acho, eu não acho nada. Como eu disse pra Isabelinha, é como se estivesse vendo o Titanic afundando assim, ó. E já tá quase batendo lá no fundo do mar já. Ela já pinou lá dentro. Já, Misnaia, tá por fora, hein. Tiago, precisa de uma vodka, tá todo seco, filho. Então eu vou te dar uma t-shirt pra levar as... Mano, dá uma t-shirt dos Voyages, mano. Vem aqui em casa amanhã, passa aqui e me dá que eu vou usar, mano. Pode deixar que eu uso. Traz mesmo, porra. Eu não sei se eles vão me dar lá dentro, mas pode trazer que eu levo, mano. Penduro na cama lá. Eu já vi quase 24 horas, agora eu não vou perder nada. Boa, Kátia. És lindo. Lisanda, obrigado. André é uma burra. Acho, também acho. Isa, Italo, você é um gato. Obrigado. Devia chamar uma das tuas para matar o Léo com tudo. Vai entrar uma ex minha, não sei. Vamos ver. Deixa que dar na Cefa. Não, na Cefa eu conheci ela há muito tempo e não é o que eu quero. Cuidado com a Erika, Cláudia. Eu já não vou entrar lá. Tá. Caraca, boas comentários, pessoal. Calma aí. O Lola vai ter essa treta do programa. Vamos mandar um avião no Zuri que trabalha, verdade. Carinho, se você fizer isso, para mim, subiu na minha consideração mil. Você manda um avião para mim. E você tem dinheiro para isso que eu sei. Traz o casaco de lá dentro, baby. Que ela não merece vestir. Não, não vou trazer o casaco lá dentro. O casaco vai ficar lá dentro comigo, porque eu não vou sair tão cedo. Tamo junto, Italo Lima e Pautora. É isso aí. Pautora. Hashtag Italo Lima e hashtag Pautora. O Pautora. Vou levar meu cap da Pautora. Tiago, não entra? Tiago. Pássima. Pássima. Vai vendo. Lisandra, eu não sei se tem que cortar para ela. Não sei se é verdadeiro. Fala logo aí. Não vai entrar nenhuma ex-linha, não. Estou brincando, pô. Mas pode entrar. Eu nunca sei do jogo, né? Eu nunca sei o que se passa. Eles gostam disso. Alnai. Não é tipo férias com ex. É tipo o Jersey Shore. Só que eles estão colocando muitos ex-namorados agora. Estão vendo? Para arrumar conflitos. Mas é tipo um Jersey Shore. Mas ainda mais para subir. Fogo que a gente apoia mais que eu. Não. É verdade. Você sempre me apoia. Sempre está do meu. Obrigado, meu anjo. Beijinhos aí para... Para os Estados Unidos. E beijinho na sua filha também. Que é uma fofa. Obrigado, Lisandra. Me mandou contato lá dos aviões que eu perco aí. Deixa eu surpreender. Carinho, carinho. Uma hora que você fizesse isso. Eu casava. Procurei no Google. Não sei o contato dos aviões. Nunca mandei avião. Elas vão barba lá dentro. Obrigado, Sarinha. Carinho, eu não consigo ver esse teu corpo. Estou gordo para caralho. Olha aí. Olha aí. Eu estava dentro gordo. Olha, nem abdominal tem mais. Só gordura. Marta, eu vou ajudar o Sefro e o Bernardo com o quê? Eles são grandes, eles sabem. Eu tenho mais que cuidar. Eu tenho que me ajudar a mim e tenho que ficar ajudando o Sefro e o Bernardo. Mas por acaso, olha, me perguntaram quem é o concorrente que eu mais gostava e eu disse. É o Bernardo. Por quê? Porque é humilde, é inocente. Gosto dele. Yolanda, brigadinho. Tiago, entra para o lote, siga, Raquel. Fiquem, fiquem retentos. Raquel, dizia na cara dela, tem os caras de cavalo. Mas eu vou ver para casar. Então eu vou ver isso, carinho. Vou só esperar. Sentado, né? Para não cansar. Tiago, entra para ficar com a Sefro. E aí, mano? Estou querendo que você esteja para ficar com a Sefro. Quero te arrastar já para a Sefro. Fala assim, no caso, a pensar. Quando vieres ao Porto, ando por baixo da praia. Joaninha, pode deixar. Vou ao Porto. E tu? Melhor aí, hein? Fica deprimente, não. Tiago, a gente é demasiado para a Sofia. Alisandra disse. Vou casar com a Sefro. Oh, polêmica. Polêmica. Trabalho aqui. Pode deixar, Joaninha. Vou aí. Muda a casa. Foda-se. É o da Sefro, óbvio, né? Foda-se. Gando da rabo, chefe. Ainda bem que não gosta de uma avó. Odeio ele. Ele está fazendo a cabeça do Bernardo. Foda-se. São boidas fãs do Bernardo e da Sefro. Já vi tudo. Vamos juntar o Bernardo e a Sefro para não sair da casa. Tensidade. Para a Sefro. Foda-se. Vocês são fodidas com a Sefro. Curtem o meu boi dela, amor. Já visto? Vocês contem dessa Sefro por quê? Porque ela ficou com o Bernardo. Não, não. Diz que não gosta do Marvão. Para mim ele não me acai sem me arrefei. É meu brother. Parceiro só. Meu parceiro. Só isso. Galera está causando. Que horas são? Quatro horas da manhã vocês estão... A DARTUNDA. A DARTUNDA indo direto. Separa a Erika do Bernardo, por favor. Galera. Vocês estão me pedindo só essas porcarias. Namoravas com a Andréia. O que achas da postura dela na casa? Parece fácil. Eu namorava com a Andréia. O que eu acho dela na postura da casa? Eu já respondi. Tu gostas da Erika? A Erika também não me aquece nem me arrefece. Conheço ela e pronto. Não gosto nem de gosto. A Sefro é feia. Pô. É isso. Só Sefro. Só Sefro aqui. A Sefro é girinha, é girinha. Carinho, pode deixar que eu não faça as neiras. Se eu fizer, você vai ficar sabendo. Junta a Sefro e o Bernardo. Fique junto. Fogo, meu. Caiac. Sejam minhas fãs também. Fica. Italo Lima ou Pautora. Temos que aproveitar agora. Não sabemos quando nós fazer o outro direto. Pois é. Tiago, faz o meu estilo. É assim? Tem. Olha que bicho bonito. A Marta Freitas. Mano, segue no Instagram. Só do cenário. Sente, sente. Tudo bom. Swag. Tiago, estás triste? Não, triste. Não. Ela só precisa que tu diga. Segue o teu coração e agarra o osso. Decorem. Pautora. O Pautora. Eu sou Adoro Vert. Eu sou e adoro Vert. Você manda uns beijinhos a mim. E pra Ruth lá dentro. Não é zoom, amor. Pra Ruth eu não posso mandar. Porque dá polêmica. Mas pra ti eu mando, Sarinha. Pode deixar. Cátia B, obrigado. E todo limo, Pautora. Vamos já fazer um Insta de fãs assim. Pautora por quê? Lisandra, isso é um... Uma expressão brasileira. Como se fosse o bicho vai pegar. O pau vai quebrar. Vai tudo revirar. Hoje o pau tora. Ah, vamos sair pra noite. Hoje o pau vai torar. Tipo, vamos sair pra noite. Hoje o... Vamos ficar muito doido. Tipo assim, tá ligado? Uma expressão brasileira. Muito usada agora. Tiago Livre que fala pra Autora. Lully, não. Quem fala sou eu. Ele que depois começou a falar também. Três amigas de mulheres. Nunca te movestes. E que são como irmãs. Fomos só perguntas meio complexas. Não gosto da Cefra. Égora, Margarida. Só pra Sofia. Quem diz que eu não gosto da Cefra. Nem da Érica. Nem da Margarida. Só pra Sofia. Então não vou falar à toa. A Sofia era a única mulher lá de dentro. Que eu nunca ia tocar um dedo. É a única. Ó, por quê? Respeito. Aqui é irmão. Não faço isso com quem é brother. Nunca mesmo. És demasiado pra boca da machada em qualquer uma delas. Obrigado, Cátia. Se conseguires isso, o grupo de fãs do Cefra Bernardo inclui-te no avião com duas primeiras letras. Essas meninas me matam, velho. Vocês são demais. Sério, sério. Vocês são mesmo fissurados nos dois. E eu vou fazer os dois carinhos juntos só pra ganhar um IT. Pode deixar. Vou tentar. Tu atreve pra me mandar beijinhos lá dentro para as fãs te esquecerem de mim. Não, Karim. Nunca. Fala demais. Concentra-te em ti. Fala mais ti. Concentra-te em ti. Tô concentrado em mim? As pessoas estão perguntando, eu tô respondendo. Calma lá também. Tiago, tu és muito giro, mas estás um pouco embaixo. Não, acho. Só trabalhei hoje, ó. É. Eita, Lu, não dá moral para a Andréia. Luli, pode deixar que eu sei muito bem o que fazer. Acreditas a amizade entre homem e mulher sem intenções? Não, não acredito. Acho que a amizade entre homem e mulher ou já aconteceu alguma coisa, ou um dos dois tem intenção. Adorava ver o Tiago e a Sofia juntos. Faziam um casal bonito. Pois faziam casal... Faziam mesmo. Isso é verdade, mas... Tipo, a Sofia é... Tu é lindo e esnoba ela. Para qualquer uma, menos, ela se valoriza, viu? Pode deixar, Lu. Tiago só disse porque estou longe. Só me querem ver trabalhar desgraça. Olha a simpatia. Quer se trabalhar, Karim? Quero te mandar um abraço depois, Renato. Se eu lembrar, mandarei sim. Difícil de me lembrar, né? Passa tanta coisa na cabeça lá dentro. Só não desiluda as pessoas com a gente. Pode deixar, Raquel. Nunca. O Tiago, sim, trabalha no Colombo. Então, eu explico aí ao Tiago que hoje trabalho. Que chegue. Ela trabalha boia, por acaso. Não faz mal nem boia. Eu também trabalho boia. Renato. Eu não ganho 3 mil francos. Ela ganha muito mais de 3 mil, mano. 3 mil não é nada lá. Ela ganha uns 5 ou 6. A carinha é rica, mano. Ela vira entrar com a Maratona. Daqui um dia vai estar andando de Ferrari. Só não anda porque tem medo de carro. Renato, não sei se eu consegui mandar abraço, mano. Mas eu falo assim, abraço para todo mundo do meu Insta. Eles já sabem que é para toda gente. Porque fica lembrando o nome de toda a galera. Tiago, qual o teu Insta? Escreve aí, senão vai ser frio. É Tiago Miguel? É. O que? Tiago Miguel 6. Gostava que entrasse alguém em específico? Não, não. Eu acho que eu estava dizendo que entrasse aqui, cara. Acho que eu estava dizendo que entrasse aqui, cara. Acho que ia dar uma cena fixa. Mas eu acho que ela não quer entrar. Passarinha, eu vou mandar muitos beijinhos. Gente, a gente passa uma maquiagem e fica bonita. Só que eu não tenho sono, a ansiedade é fudida. A Marta está dizendo que adora eu coloco. Marta, quando você faz o Colombo, vai na Adidas Esportes para falar com o Tiago. Bagulho doidão na buceta delas. E o pau tora. Pau tora. Quer dizer que tu sempre que conhece alguma mulher tem intenções? Não, sempre que eu conheço uma mulher eu não tenho intenções. Falo, cumprimento e diz assim. Quem é aquela mulher? É uma conhecida minha. Agora, amiga, amiga mesmo? Acho que não. Galera, cheio de suor já, mas acho que eu não vou conseguir dormir. Thiago, já fui atendida por ti. É sério? Muito bem, Raquel. E foste bem atendida? Com certeza. Marta Alexandre, Marta Freitas. Italo, tem os fãs? Não sei. Acho que não. Não tenho fãs, eu tenho minhas parceiras aí de direto. Quero empalhar na buceta delas. Todas logo. Pode mandar muitos beijinhos. Eu vou ver também. Tamo junto, sabe disso? É nóis, Sara. Lado a lado. Tu só tem amizade de verdade com homem? Epa, foi isso que pergunta. Eu fui chatas, foi. Não, tem amizade de verdade com mulher também. Mas já houve um tipo de três por alguma das partes. Manda um beijo pra mim, Thiago. Vou sair amanhã e te vejo na gala. Baby, não vou dormir, não. Prepara tudo bem pra amanhã. Pode deixar. Amanhã, às nove da manhã, vou estar no Gosha. E com a Cristina Ferreira. Tão fixe, vou conhecer os dois. Prepara-te que vai ser criado um grupo de fãs pra ti. Muito obrigado, Raquelzinha. Vou criar um clube de fãs. Muito obrigado. Eu mandei-me aviões, que eu também gosto. Eita no Lima, pautora. Tu não precisa te preparar. Tudo vem ao natural. Não tenho dúvida nenhuma. Serás orgulhoso. Carinho. Obrigado, meu anjo. Obrigado mesmo, baby. Lado a lado ainda não. Que eu vejo teu porto, seu falso. Ih, agora não vou tão cedo. Mas depois que eu sair do programa, de certeza eu vou boi ao porto. De certeza. Eu? Costumo sempre eu, Colombo. Amanhã mesmo eu vou lá. Eu vou lá buscar uns tênis na Adidas. Com o meu brother aqui. E vou levar uma cena dele, lá pra dentro da casa. Que a Sofia vai logo reconhecer o que é. Surpreso. Não vou dizer o que é. Mas eu vou levar uma cena dele, que quando eu usar, a Sofia vai logo saber que é dele. Sゾin...? E ele... E aí... É... É...